Imagina você estar em um ponto turístico aqui de Três Lagoas e ter aquela sensação, aqui eu tô seguro, tô tranquilo, vou aproveitar, vou tirar fotos, vou registrar, né? E aí, dois homens, um armado, adivinhou, né? Pois é, é mais um caso de assalto aqui em Três Lagoas. E desta vez o roubo foi lá na pista de caminhada da Lagoa. Alfredo Neto, ao vivo comigo, que horas aconteceu isso aí, meu amigo? 23h15, Israel. Já finalzinho da noite de ontem, a polícia militar recebeu a ligação no telefone 190 de um amigo da vítima, dizendo que o colega estaria na pista de skate, ali na pista de caminhada, da próxima pista de skate, aonde teria sido abordado por dois homens de bicicleta e o garupa sacado um revólver prateado e anunciado o assalto e roubado dele uma bicicleta Aro 29 e um aparelho celular da marca iPhone. E, posteriormente, a dupla teria fugido no sentido do shopping popular pela pista de caminhada em cima das bicicletas e a polícia militar, então, foi em peso para a área, devido a ter criminoso armado. Força Tástica, a GPM fez as rondas ali na região, mas não foi encontrado ninguém na região do Interlagos, Alto da Boa Vista, da Segunda Lagoa, Santo André, aquela região ali, pessoas com as características repassadas pelo informante no telefone 90. A vítima não permaneceu no local esperando a polícia e foi orientada pelos policiais a procurar a DEPAC para registrar o boletim de ocorrência que, caso a polícia conseguisse localizar os suspeitos com a bicicleta e o aparelho celular, sem o registro da ocorrência, não haveria crime para ser combatido. Mas, até a manhã de hoje, a gente não tinha achado ali no sistema policial o registro da ocorrência. Depois de fazer as rondas pelaquela região e não localizar os suspeitos desse crime de roubo, os policiais voltaram a patrulhar na tentativa de que, acreditando estar tudo tranquilo, os marginais fossem dar a bobeira de estar na rua para poder ser pegos e levados à justiça e os materiais recuperados. Mas, infelizmente, esses produtos roubados na noite de ontem, finalzinho da noite de ontem, não foram recuperados pela polícia devido a os marginais terem conseguido fugir de Israel.